Música O Dalsalens é um curso para estudantes de jornalismo no qual a gente procura mostrar para o estudante que pretende trabalhar num jornal, numa rádio, numa televisão, num portal como que é o funcionamento na prática, na realidade de um desses meios. Oferecer aos estudantes de jornalismo a prática, mas também esse acompanhamento que eu acho que é super importante. Não é só simplesmente pegar o aluno que tem formação e colocar para estagiar faz isso aqui e pronto. Não. É importante ter esse acompanhamento, o desenvolvimento. E aqui no grupo, no processo desses três meses, deixa eu ver claramente isso esse cuidado que todo mundo tem. O mais legal dos novos talentos é isso. É de a gente não ser só jogado na redação e mandarem a gente fazer matéria e pronto. Nunca tinha tido uma experiência profissional antes. Então essa foi a minha primeira vez e foi incrível poder começar logo no maior jornal da cidade, mais antigo, com essa editoria super premiada, de nomes super gabaritados. Então foi algo incrível que eu vou levar para o resto da minha vida. Como a seleção é bastante rigorosa, então a gente acaba ficando com pessoas que normalmente já têm uma possibilidade de se desenvolver. Porque é uma seleção, você pega 100 pessoas e tira 8. Então é uma seleção bastante rigorosa. Uma coisa que eu aprendi aqui no projeto é que antes eu vinha com a ideia muito assim, ah, eu gosto de política, eu quero trabalhar com política, eu gosto de TV, eu quero ir para TV. E aqui, como a gente passa por vários lugares, a gente sai com isso de que a gente gosta mesmo é de jornalismo, independente do lugar. Então quando a pessoa termina o curso, ela tanto tem uma ideia de como é, como é, como é a característica, como são as características do jornal Pouco, né, como ele tem uma noção que serve para ele, para qualquer lugar que ele vá. Em texto, se ele ficar na rádio, ele vai saber se vai ter uma produção em rádio, se ele fica na TV, ele vai acompanhar todo o processo de produção do programa de TV. São três meses, assim, mas de muito aprendizado, porque você tem essa possibilidade de experimentar e acompanhar os vários meios, né, e também, assim, de fazer amizades, de conhecer pessoas, aprender mais da prática do jornalismo, mas também da formação humana, sabe? Eu achei, assim, super importante para o crescimento, quanto profissional, mas também quanto pessoa. Leva uma experiência fundamental de redação que qualquer profissional que queira ser jornalista, seja ele de rádio, televisão, impresso, até da assessoria de imprensa, precisa ter, né? Para ser jornalista, você precisa, de alguma maneira, entender qual o funcionamento de uma redação. E é isso que os nossos talentos trazem, né? Todas as pessoas aqui estão aptas a ajudar. E isso é muito bacana, principalmente para quem está iniciando.